Boa noite! Boa noite! Uhul! Estamos on para a nossa aula U! Vamos entrando, gente! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes para a nossa aula U da Jornada da Arte Visionária, hoje Ritual de Iniciação. Então a gente vai hoje entender melhor como que vocês vão começar essa jornada, como que vocês vão se reconhecer, artista, honrar a história de vocês e reconhecer tudo o que trouxe vocês até aqui, nesse caminho da arte visionária. Sejam muito bem-vindos, gente! Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Coloquem aí no chat para eu saber. Vamos entrando! Boa noite! Boa noite, gente! Boa noite, Rafael! Boa noite, Vitória! Boa noite, Flora! Boa noite, Flora! Uhul! Começou agora! Coloquem aqui no chat, coloquem aqui no chat da onde que vocês estão assistindo a jornada. Eita! Começamos na jornada da Arte Visionária! Boa noite! Boa noite, Maria! Obrigada por responder! Boa noite! Boa noite, Jeffrey! Uhul! Que massa, gente! Muito feliz de estar aqui com vocês! Boa noite, Luiz! Boa noite, Camila! Atibaia, São Paulo! Boa noite, massa, São Paulo! Varginha, Minas! Que massa! Floripa! Tá longe, hein? Tá longe! Minas também! Que legal, gente! São Paulo, Niterói! São Paulo, também! Boa noite, Jôni! Ai, que massa! Muito feliz de estar aqui com vocês hoje! BH, Nova Iguaçu, Rio! Que legal! Angra! Varginha, cidade dos ETs! É! A gente vai ver! Vamos ver hoje... Vamos ver hoje... Vamos falar sobre ETs aqui ao longo dessa jornada! Eles vão aparecer aqui ao longo dessa jornada! Gente, que massa! Sejam muito bem-vindos! Bem-vindas! Bem-vindos para a nossa aula 1 da nossa jornada da Arte Visionária! Hoje, como eu falei para vocês, a gente vai mergulhar profundo na história de vocês! Para que a gente comece do início! Para que a gente comece lá do comecinho mesmo! Quando vocês começaram, quando vocês eram crianças e talvez vocês nem lembrem, né? Mas existem memórias dentro da gente com relação à Arte! Então, a gente vai resgatar a nossa essência artística! Porque, antes de tudo, gente, Arte é sobre resgate! É sobre a gente voltar lá no início e a gente honrar a nossa criança que já criava! A gente honrar aquela potência criativa, aquela potência visionária que está dentro da gente! E sempre esteve, porque são inatas, né? Quem estava no Esquenta da Jornada? Quem aqui estava no Esquenta da Jornada? Coloca aqui no chat para eu saber quem estava no Esquenta, quem participou do Esquenta! Porque no Esquenta eu falei muito sobre isso, né? Falei bastante sobre a nossa potência criativa e visionária! E a gente vai aprender e aprofundar isso ainda mais aqui na nossa jornada! Então, para a gente começar, o que é que vocês acham da gente tirar uma cartinha? Olha quem estava aqui! Eu estava... Poxa, Portugal! Que massa, Magda! Está longe! Magda está longe! Eu era uma criança criativa, tá? Alia, me lembro mesmo, maravilhoso! Então, vamos resgatar essa criança criativa que está dentro de você, Maria! Eu estava no Esquenta! Então, a maioria que já me conhece, hoje eu vou me apresentar para vocês também, porque tem pessoas aqui que não me conhecem ainda, né? Então, eu vou me apresentar... Alana, eu, eu... Então, vamos tirar uma cartinha para a gente começar a nossa jornada! O que é que vocês acham? Então, vamos tirar uma cartinha para abrir aqui a nossa jornada, para que a gente comece já com uma direção aqui no dia 1, né? Nosso dia 1, se reconhecendo artista e honrando a sua história. É o tema de hoje, abertura dos portais, a nossa iniciação. Vocês vão sair daqui já se sentindo muito mais inspirados, assim eu intenciono. Então, vamos lá tirar uma cartinha para a gente começar hoje a nossa aula de hoje. Intencionem aí. Uma cartinha. E é o tempo que o pessoal vai entrando também, né? Vamos lá. O cocá avanço! Olha isso aqui, minha gente! Avanço. Estão vendo aí? Avanço mesmo, ó. Cocá avanço! Então, vamos ler o que é que essa cartinha tem para dizer para a gente hoje. 26. Vamos lá. Se o cocá apareceu hoje em sua sequência de cartas, esse é o seu momento de avançar! Não, não, já foi, já foi. Mas, gente, olha isso. Esse é o seu momento de avançar. Não desperdice energia. Eu juro, vocês viram, não foi? Vocês viram? Eu tirei na frente de vocês. Na frente de vocês. Não desperdice energia tentando voltar atrás ou permanecendo indeciso. Você já se encontra preparado para dar o próximo passo dentro do caminho sagrado. Você conquistou o direito de ser iniciado nas próximas etapas de mistério da vida, como um verdadeiro chefe de cocá. Lance mão de sua sacola de talismãs e de todas as forças que ela representa e avance com toda a disposição. E é muito sobre isso que a gente vai estudar hoje aqui na nossa aula. Este avanço pode ser realizado em todos os níveis. O seu processo de cura, e vocês estão aqui para isso também, se curarem da sua sombra, da sombra, em nível físico, emocional, mental e espiritual, poderá ser alcançado através de suas próprias experiências de vida. Agora, chegou o momento em que você poderá moldar o seu destino através de cada pena que já recebeu e através das vitórias que conseguiu alcançar. Chegou também o momento de ver o futuro que você mesmo escolheu abrir-se à sua frente. A sua magia é poderosa. Olha aí, gente! A sua magia é poderosa e lhe permitirá o avanço de que necessita nesse momento. É, olhem que sincronia, olhem que sincronicidade. É tudo que a gente vai ver na aula de hoje. É exatamente isso que a gente vai estudar hoje aqui. E é exatamente isso que é a jornada. A jornada é um reencontro de vocês com toda essa potência artística, criativa e visionária que está dentro de vocês. Para que vocês avancem. Gente, para que vocês avancem. O que a gente quer é avançar na vida. O que a gente quer é seguir com liberdade, nos sentindo livres para criar, nos sentindo livres para viver a vida que a gente deseja. Então, aqui eu vou ser um canal, uma facilitadora para que vocês resgatem essa potência que está dentro de vocês. Para que vocês se reconectem com tudo que está dentro de vocês. Eu sou isso, gente. Eu sou um canal, tá? E eu estou aqui para, através dos meus conhecimentos, poder abrir essas portas para vocês. Que talvez vocês nem achavam que poderiam ser abertas. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Vocês estão vendo aí os meus slides? Me confirmem aí. Depois eu mando a nossa cartinha lá no nosso grupo, tá? Podem ficar aí relaxados, tranquilos com relação a isso. Vitória, recebeu uma mensagem hoje pela manhã totalmente sincrônica com a mensagem de agora. Olha que legal, Vi. Eu amo, tudo se sincroniza. Com certeza, Maria. Estão vendo direitinho aqui a minha tela com o slide. Como é que está aí? Beleza. Então, vamos seguir, porque eu preparei um baita conteúdo hoje. Então, gente, se segurem aí que tem aula, viu? Tem aula pela frente. Então, vamos que vamos. Nossa jornada. Aula 1, ritual de iniciação. Resgatando sua essência artística, se reconhecendo artista e honrando a sua história. Estamos aqui para isso. Já enviei esse cronograma para vocês, né? Lá no nosso grupo, lá nos grupos da nossa jornada. E então, coisa que eu vou explicar para vocês, antes da gente ir para o conteúdo, como que vai ser a nossa jornada na prática. Como que vai ser a nossa jornada na prática. Então, hoje a gente tem a nossa aula 1, ritual de iniciação. Depois a gente vai ter a nossa aula 2 amanhã, a manifestação visionária. Depois a aula 3, depois a aula 4, depois a aula 5. São capítulos dessa história, gente. Vocês estão aqui construindo a história de vocês. Às vezes eu vou botar, às vezes eu vou sair. Gente, vocês estão aqui construindo a história de vocês. Vocês estão aqui escolhendo construir a história de vocês, talvez de uma forma diferente, buscando o desenvolvimento de vocês. Buscando algo que vocês viram, se identificaram. Caramba, eu acho que isso vai ser para mim. Vocês receberam um chamado e estão aqui agora, honrando esse chamado que vocês receberam. Então, cada dia da nossa jornada vai ser como um capítulo dessa história que a gente vai estar criando juntos, construindo juntos aqui nesses 8 dias. Depois, no final de semana, a gente vai ter as aulas práticas. Então, as nossas primeiras aulas são todas teóricas. E no final de semana, sábado e domingo, a gente vai ter as aulas práticas pelo Zoom. Então, vai ser pelo Zoom. E eu vou retransmitir para o YouTube para quem não quiser entrar no Zoom. Mas a gente vai todo mundo entrar lá na sala do Zoom. São dois dias muito legais que eu guio meditações ao vivo para vocês, que a gente pinta junto. Então, no final de semana, vai ser pelo Zoom. E na segunda, a gente vai ter a nossa aula final, com o ritual de encerramento, mais a abertura das inscrições para o Despertar Visionário, que é o meu curso e mentoria de arte visionária, que eu abro as inscrições sempre e tradicionalmente após a jornada. Ao longo da jornada, vocês vão recebendo mais informações sobre o Despertar, tá? Então, podem ficar aí tranquilos, tranquilas, que vocês vão receber todas essas informações sobre o Despertar aqui ao longo da nossa jornada. Vamos ter várias meditações guiadas ao longo da jornada. Algumas eu vou mandar para vocês, para vocês fazerem em casa. e algumas eu vou fazer ao vivo aqui com vocês. Vamos ter também exercícios e desafios que vão sendo passados ao longo da jornada. As aulas, elas vão ter o replay liberado por 24 horas após as aulas. Mas, gente, mas quem puder estar ao vivo, estejam ao vivo, porque eu gosto muito de dar aula para pessoas ao vivo. Entendem? Eu gosto de sentir vocês, eu gosto de ter troca com vocês no chat, eu gosto de estar aqui com vocês. E quando vocês falam assim, ah, Thalia, está gravada, então vou ver gravada, e não vem ao vivo, eu perco essa troca, eu perco essa energia que pode estar acontecendo ao vivo. Claro que é diferente de uma pessoa que, ah, eu trabalho, eu realmente não posso. Beleza. Mas se você pode, se você tem condição de estar ao vivo, esteja, até porque faltar a aula que você poderia estar, é um grande mecanismo auto-sabotador da sombra. Então a gente vai entender isso aqui também. É aquela vozinha que fala, não vai hoje não. Ah, não, assiste o replay. Ah, depois você vê. Isso é a grande sombra ali no pézinho do seu ouvido para você não ir, porque crescer dói. A sombra não quer que você cresça, ela quer me manter ali na zona que você está, no estado que você está. Então ela vai fazer de tudo para que você não faça os exercícios, para que você não venha para a aula, para que você não esteja aqui, para que você puxa do curso, tá? Para que você puxa do curso. Então, gente, se você pode estar, esteja, venha ao vivo, que vai valer a pena estar aqui ao vivo para toda essa troca que a gente tem. todos os dias, pós-aula, eu abro o curso, eu abro os grupos do WhatsApp para dar uma mentoria para vocês. Então, quem tiver alguma dúvida, sempre no pós-aula, eu abro os grupos, tá? De WhatsApp para vocês tirarem dúvidas comigo. E essa jornada, diferente das outras, a gente não vai ter sorteios, mas, só para eu saber, quem aqui, quem aqui já participou de alguma jornada ou imersão comigo, jornada da arte visionária a passar passadas, ou quem já participou de alguma imersão, artistas e empreendedores. Coloquem aqui no chat para eu saber quem já participou, quem é aluno, quem é semente. Bota aí, quem é semente, bota aí, hashtag, sou semente, para eu saber quem é semente aqui. Para quem não sabe, semente é como eu chamo os meus alunos, ou pessoas que sempre estão nas minhas lives, nos cursos, são as sementes visionárias. E vocês, quando saírem daqui dessa aula, serão sementes visionárias também, iniciados como semente visionária. Eu, 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 sou semente, que massa, Vi, sou semente, talita, minha aluna do Despertar Visionário, tem vários aqui, Gui, meu aluno também, semente, Laura, minha aluna do Venda Suarte, Sol, minha aluna, tem vários alunos, que legal, gente, que amor, amo ter vocês aqui. Quero ser semente visionária, então, Flora, você sairá dessa aula tendo brotado, tá? Então, vamos lá. Continuando, diferente das outras jornadas e missões, o que eu vou fazer nessa? Nessa, gente, eu vou premiar, eu vou premiar as três pessoas que mais se dedicarem à jornada, as três pessoas mais participativas, as três pessoas que mais interagirem, as três pessoas que mais colocarem ali conteúdos, sabe, nos stories, postarem nas suas redes sociais, mais interagirem nos grupos, as três pessoas que eu vejo que estão mais engajadas na jornada, eu vou premiar, tá? Eu vou premiar. E, gente, eu estou de olho, desde o começo da jornada, no esquenta, eu estou de olho, eu sei quem é que está ali me acompanhando, eu sei quem está comentando, quem está engajando, tá? Então, vamos ter premiação para as três pessoas que mais fizerem os exercícios, os desafios e me mandarem, colocarem nos grupos. Então, a primeira pessoa mais participativa, mais engajada, que estiver sempre ao vivo ou que, quando assistir o replay, sempre venha, sempre venha me trazer algum insight, sempre compartilhe alguma coisa, vai ganhar uma vaga no meu curso Despertar Visionário. Então, a pessoa que eu ver que está mais ali, participativa, engajada, vai ganhar uma vaga no meu curso Despertar Visionário. Eu vou escolher a dedo. Então, vamos ter vários exercícios e desafios e quem eu ver que está ali fazendo tudo, eu vou escolher a dedo e dar uma vaga para o meu curso Despertar Visionário, tá? Uma bolsa. Segundo lugar, né? Segunda premiação vai ser um print da minha obra Decoronation. Essa aqui, que muita gente conhece, quando eu lançar, fizer o lançamento, eu vou dar um print para quem? Para o segundo lugar. Terceiro lugar, eu vou dar um livro, um exemplar do livro O Caminho do Artista, da Julia Cameron, que é um livro que eu vou trazer bastante aqui ao longo da nossa jornada. Vamos lá. Tem muito conteúdo hoje. Você tira a frente, se postar, não esqueça de me marcar lá no Insta, arroba Thalha Macaira para eu ver, tá? Eu olho tudo, gente. E no fim da jornada, eu passo às vezes uma hora só olhando ali quem me marcou, quem falou o quê. Então, vamos lá. Beleza? E a hashtag oficial é hashtag Jornada Visionária para quem também, se vocês postarem qualquer conteúdo no feed, nos stories, coloquem a hashtag, porque se vocês forem, inclusive, nessa hashtag, vocês vão ver que tem vários conteúdos das jornadas passadas. E aqui tem uma lista dos materiais sugeridos para vocês, tá? Para aqui, a gente ir utilizando tanto durante a semana, nas aulas, mas para vocês fazerem os exercícios que eu vou passando e também no fim de semana. No fim de semana, a gente vai pintar. Beleza? Então, quem não conseguir ter esses materiais exatamente assim, não tem problema. Usem os materiais que vocês têm. Também mandei no grupo. Então, peguem seu caderninho mágico e partiu! Partiu! Quem não sabe, né? Caderninho mágico. Eu falei um pouco sobre o caderninho mágico na jornada. O nosso caderninho mágico é aquele caderninho onde nele você pode desenhar, você pode escrever, você pode fazer o que você quiser ali dentro. Ele é um território livre. Ele é um território onde você ali dentro não se julga, não se cobra, você só expressa. Então, quem puder ter um caderninho mágico aqui para a nossa jornada ou pegar um caderninho velho que vocês tenham e utilizar. Gente, para quem não sabe, meu primeiro sketchbook, meu primeiro caderno de desenho foi um caderno velho que eu roubei da minha mãe. Eu peguei lá na livraria, na biblioteca que ela tinha dentro de casa, peguei um caderno que ela não usava mais e peguei e fiz. Vou roubar esse caderno dela aqui. Ela depois, tranquila, era um caderno que ela não usava. Mas assim, tem um caderninho próprio para as artes de vocês. Então, peguem aí, tapar e caneta para, inclusive, anotarem, tá? Anotarem, quero ver essas anotações que eu gosto. Quem estuda, quem estuda e aplica se desenvolve. Tudo bem, Jeffrey. Caderno e caneta já dá para fazer muita coisa. Então, gente, hoje vocês começam uma jornada, né? Vocês começam uma travessia. Eu quero que vocês realmente sintam-se começando uma travessia, começando uma jornada e adentrando um território mágico que vai ser o território das visões interiores de vocês, que vai ser esse território de tudo que está dentro de vocês, do invisível, do imaterial, do campo da espiritualidade também. Então, vocês estão adentrando, pensem como se vocês estivessem adentrando essa mata. inclusive, um dos exercícios de hoje é fazer a meditação do sonho que envolve vocês entrarem numa mata. Então, vocês vão adentrar essa jornada de uma forma, mas vocês vão sair outra pessoa, gente, completamente transformados. Tá? Completamente se transformados. Mas se vocês vão se transformar apenas se, olha e me escutem bem, apenas se vocês se entregarem, apenas se vocês escolherem essa evolução. Gente, apenas se vocês escolherem se comprometer. então, quanto mais vocês se entregarem para essa jornada, quanto mais vocês se colocarem nesse lugar de quero receber, estou aqui para aprender, estou aqui para me desenvolver, mais vocês vão se desenvolver, mais vocês vão crescer, mais vocês vão sair daqui tendo a transformação que vocês buscam. Tá? Tendo a transformação que vocês buscam. Então, gente, para vocês realmente estarem aqui aterrados, sabe? Estarem aqui com intenção clara, com intenção clara. Eu vou ser a mentora de vocês aí nessa jornada, nesses oito dias vou estar aqui guiando vocês, vou estar aqui trazendo um conteúdo rico para vocês, vou estar compartilhando, gente, eu compartilho aqui muitas das coisas que eu levei anos, anos para desenvolver, para descobrir, para aprender. Eu não estou aqui brincando, tá? Eu não estou aqui para perder meu tempo e eu também não quero que vocês estejam aqui para perder o tempo de vocês. Eu também não quero que vocês estejam aqui à toa, tá? Eu quero que vocês saibam por que vocês estão aqui. Eu quero que vocês criem consciência e se entreguem a esse processo. Mesmo, ah, beleza, eu não sei por que eu estou aqui, mas se abra, se entregue para experienciar essa jornada. Porque eu realmente acredito e aí vem a sementinha, eu realmente acredito no potencial de vocês. É por isso que eu estou aqui. Eu acredito que vocês tenham um potencial criativo, um potencial visionário que vai brotar, que está brotando e que pode se desenvolver em níveis que vocês nem imaginam, em níveis que vão muito além do que vocês acreditam ser possível. Gente, é muito além, muito além do que vocês acreditam, sabe? É muito além, às vezes, do que a gente acha que a gente pode desenvolver. Gente, o potencial de vocês é ilimitado, não tem um limite do quanto vocês podem se desenvolver como artistas, nem como pessoas. Então, se vejam como sementes cheias de potencial. Por isso que somos as sementes visionárias. Porque eu era uma semente visionária, inclusive, eu recebi esse nome, né? É uma história que eu conto pouco. É uma história que eu conto pouco, mas eu posso mostrar para vocês depois a canalização que eu fiz nesse dia. Foi, desculpa, à noite, eu estava no meu quarto desenhando e aí eu canalizei. Eu canalizei. Eu sou a semente visionária e fiz um desenho junto e escrevi um poema. E assim, por que eu sou uma semente visionária? Por que eu me intitulo uma semente visionária antes de tudo, né? Depois eu entendi que era um nome coletivo, nós somos. mas eu entendi, gente, que eu não era para ser, eu teoricamente não era para ser uma artista. E eu vou falar um pouco sobre isso aqui quando eu contar a minha história para vocês. Gente, eu era uma semente mesmo, sabe? Debaixo da terra, ali, abafada pela terra, no escuro da terra. Eu nem sabia que eu tinha tantos potenciais como hoje eu sei. Eu nem sabia, gente, que eu tinha tanta coisa dentro de mim. Eu não fazia ideia. Eu não fazia ideia, gente, que eu tinha tantos talentos. Eu via para mim e eu olhava para mim e eu não imaginava que eu ia me desenvolver tanto, sabe? Eu nunca imaginei que eu ia estar aqui dando uma aula para vocês, facilitando uma jornada de arte visionária, compartilhando tudo que eu sei de arte visionária e pintura com vocês. Eu nunca imaginei. então, realmente, somos sementes, sabe? Somos ali esse organismo cheio de potencial, mas que só brota, só brota se tiver num solo fértil, só brota se receber a água necessária, só brota se receber a luz do sol. E é por isso que eu estou aqui para compartilhar com vocês essa nutrição, para que vocês brotem como são. as sementes que vocês nasceram para ser, para se tornarem as árvores que vocês vão ser um dia. Por isso que também não tem certo nem errado, não estou aqui para ditar verdades absolutas, estou aqui para facilitar o desabrochar, o despertar de vocês e dos potenciais criativos e visionários de vocês, tá? Gente, a maior cala é em Recife. Eu sei que pelo Brasil está frio, né? Mas em Recife eu queria que tivesse um pouquinho frio para não ficar suando tanto. Então, olha só, tudo o que vocês vão receber aqui na nossa jornada vai ser a água, vai ser o sol, vai ser o adubo que essa semente precisa receber para brotar, para crescer, para florescer e para virar essa bela árvore. É para isso, gente, que eu estou aqui e é para isso que eu quero que vocês se abram, tá? Para receberem. Então, ao vocês se abrirem para receber, vocês vão crescer. Essa é a lei da vida. Mas, como eu disse antes, vocês precisam se comprometer. Eu não estou aqui para brincar, eu não estou aqui para desperdiçar tempo criativo, né? Eu estou aqui para facilitar esse crescimento de vocês. Então, gente, se comprometam, não vai ser fácil, tá? Não vai ser fácil. São oito dias de jornada, são oito dias de aula, são oito dias de conteúdo. Não vai ser fácil, não vão mentir que vai. Vamos mexer, inclusive, em lugares profundos de vocês, em sombras, talvez, profundas, em medos profundos, em lugares profundos. não vai ser fácil. Pelo contrário, vai ter resistência, vai aparecer as resistências e a gente, inclusive, vai investigar que sombras são essas que estão aparecendo, que resistências são essas que estão aparecendo. Então, gente, o tempo também, né? Se comprometam, porque esse tempo que vocês estão dedicando para estar aqui comigo, me ouvindo, para estar aqui estudando, isso vai ser, isso vai, isso vai levar vocês para um lugar que talvez vocês nem imaginam. Então, estou aqui para compartilhar com vocês tudo isso que eu aprendi em quase 10 anos, sendo uma artista visionária, né? E para que vocês despertem do mesmo jeito que eu despertei, mas dos seus jeitos, né? Das suas formas. Então, na jornada, eu vou estar compartilhando tudo isso com vocês para que vocês façam essa travessia, para que vocês realizem essa travessia. Chegando no ponto A, se realizando, eu quero ver vocês no fim, realizados, gente, realizados, eu quero ouvir vocês no fim dessa jornada, me falarem assim, caramba, Thalya, eu consegui, caramba, Thalya, eu realizei o que eu queria, caramba, Thalya, eu me destravei, caramba, Thalya, eu me desbloqueei, poxa, Thalya, estou me ensinando muito bem, conseguir criar, conseguir colocar para fora, conseguir materializar a minha visão, tá? É isso que eu quero ouvir no fim da jornada. Então, antes da gente continuar, eu preciso saber se vocês estão comprometidos. Me coloquem aqui no chat, coloquem aqui no chat, hashtag, eu me comprometo. Coloquem aí para saber quem aqui está comprometido com o desenvolvimento, com o crescimento, com o desabraxar e com o despertar de todos esses potenciais criativos e visionários que estão aí dentro de vocês. Coloquem aqui no chat, hashtag, eu me comprometo. É aquele ali, juro solenemente, Potterhead. Eu me comprometo. Uhul! É isso, né, meus amores? Sementes visionárias, é isso, eu quero ouvir isso, eu me comprometo. Eu quero ouvir isso de vocês. anotem aí, coloquem aí no caderninho de vocês, eu me comprometo. Eu me comprometo com o quê? Com a sua realização. Pra quê? Pra que vocês se libertem, pra que vocês desenvolvam esses potenciais que estão dentro de vocês. Se vocês não se comprometerem, nada vai acontecer, minha gente. Vocês acham que o quê? Que a vida é a magia, acontece com quem se compromete. A beleza da vida é essa, gente. Olha aqui, eu me comprometo, eu me comprometo, eu me comprometo. Gui, Gui é meu aluno, gente, meu aluno. Olha aqui, ó, meu aluno, muito comprometido, um dos meus melhores alunos. Eu me comprometo, eu me comprometo. Eu gosto assim, meu povo. Gosto assim. Eu gosto de gente comprometida, porque eu sou, estou aqui comprometida a ajudar vocês. Essa é a minha intenção aqui na jornada, é dar uma melhor pra ajudar vocês. então tenham clareza. O que vocês querem? Ontem, no nosso círculo de abertura, eu perguntei isso pra vocês, nas apresentações. Qual a sua intenção com a jornada? Tenham claras as intenções de vocês, porque quando vocês têm clara essas intenções, vocês conseguem plantar as sementes certas. Beleza? porque a gente não pode esperar colher mamão se a gente planta abacate. Então tenham claras as intenções de vocês e plantem essas intenções como sementes. No sábado, a gente inclusive tem uma meditação que é a meditação da semente. Tá? Mas hoje a gente tem outra meditação muito legal que é a meditação dos sonhos. Botem aí o like. Olha aqui, ó. Botem aí o like, gente. Ajuda muito a... Deixa o seu like e já siga o canal também. Ajuda muito ao Instagram, ao Instagram, ao YouTube distribuir esse conteúdo, né? Beleza. Então vamos lá. Três palavrinhas pra nossa jornada. Quem é de casa já vai saber, né? Que a gente tem as três palavrinhas. Um, visão, tá? Por quê? Porque vocês têm uma visão única. Você tem uma visão única do mundo. Do mundo externo quanto também do seu mundo interno. Então nessa semana eu quero que você aguce essa sua visão interior. Reconheça essa sua visão interior. Segunda palavrinha. Gratidão. Eu quero que você cultive a gratidão principalmente por estar aqui recebendo. A gratidão por estar recebendo um conteúdo mundo que vai te nutrir, que vai te ajudar, que vai ser agregador na sua vida. Então cultive a gratidão, sabe? Abrindo esse portal da abundância na vida de vocês. E comunidade. Nós aqui somos uma comunidade. A força do grupo eu acredito na força do grupo, gente. A força do grupo é poderosa. Olha, somos 112 pessoas juntas juntas comprometidas, comprometidas com o desenvolvimento, comprometidas com a arte visionária, comprometidas com o movimento de nos tornarmos pessoas melhores. Estamos aqui para isso, não é? Pessoas mais felizes, mais realizadas, mais autênticas, mais criativas, mais verdadeiras e mais livres. Então quando um grupo se junta com o objetivo em comum, com a visão em comum, se forma uma comunidade, se forma uma egrégora, se forma realmente uma família. Então entendam que a força do grupo é muito poderosa. Se todo mundo dá um pouquinho aqui, a gente cria um campo muito forte. É por isso que eu gosto de vocês ao vivo, comigo, porque eu sinto vocês. Eu sei que vocês estão aí vibrando junto, também. E a gente aqui começa a receber de forças que vão inclusive além do nosso entendimento. Gente, eu sei que existe um campo atuando comigo. Meus guias estão aqui, eu chamo eles. Sei que tem forças que estão aqui trabalhando junto comigo. Cada um de vocês, independente da sua crença, eu acredito muito nisso. As forças, as forças, que mesmo que a gente não acredite, estão aqui com a gente. É as forças da vida mesmo. Então, existem forças fora, mas existem forças dentro. Nessa jornada, a gente vai buscar entender quais são as forças contrárias que estão contra você, contra o seu desenvolvimento, e quais são as forças aliadas. Então, a força contrária, eu denominei ela da sombra. É a sombra que atua ali, que a gente precisa conhecer. Ontem foi lua cheia. A lua cheia veio para iluminar as nossas sombras. A gente está aqui num campo de força muito propício para esse trabalho que a gente vai desenvolver em oito dias. Porque a gente vai precisar iluminar essas sombras, minha gente. Não tem como correr, não. Tem que encarar elas. Vamos ficar com medo para sempre? Vamos ficar se apequenando para sempre? Vamos ficar sentindo bloqueio para sempre? Ou vamos encarar tudo o que gera isso? Tudo o que está gerando essas faltas? Tudo o que está gerando e que afasta a gente da nossa realização? Existem as forças aliadas. E para essa jornada, eu trouxe três forças. A força da guerreira, o arquétipo da guerreira. Por quê? Porque vamos precisar ser fortes, vamos precisar ir para a guerra mesmo com amor, guerreiros de luz, para que a gente vença os obstáculos que vão surgir. A força da rebelde. Por quê? Porque as pessoas vão falar para você que isso é talvez errado, que isso não era uma coisa muito boa se fazer, que fazer arte é coisa de pessoas marginais. A gente escuta cada coisa por aí. Então, a gente vai ter que ser rebelde, tacar o... Então, para quem falar, olha, a Marcia está fazendo um curso de arte visionária, o que é isso? Ficou louca agora? Foi visão. Quem nunca ouviu isso aí? Quem nunca ouviu isso? Visão. Ficou louca? Foi? A gente fica... Caramba, será que eu estou ficando louca? E a gente vai entender aqui durante a jornada que não, tá? Não, não estamos ficando loucos. Isso é parte do nosso processo aqui na Terra. Algumas pessoas talvez não entendam. Então, a gente precisa ser rebelde para, ó... Dane-se o que as pessoas estão pensando de mim. Eu não me importo. Eu vou fazer o que eu estou afim. Eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu vou seguir o quê? O meu chamado. E a energia da maga. Por quê? Porque a energia da maga, ela vem para trazer a mágica para a nossa vida. A gente vai aqui, gente, fazer meditações profundas, entrando em mundos internos que talvez você nunca entrou antes. Então, a energia da mágica, da magia, tá? Da magia. Gente, como é que está aí a resolução? Então, hoje é o nosso capítulo um, tá? Me falem aí como é que está. Está ruim? A minha imagem? Beleza. Então, Débora e Suzana, vocês podem sair e entrar de novo. Vamos ver se melhora, tá? Então, vamos lá. Hoje é o nosso capítulo um dessa história. No capítulo um, a gente precisa entender o que é que trouxe a gente para resgatar essa nossa essência criativa. É para a gente se reconhecer artistas. E é para vocês honrarem a história de vocês. Honrarem tudo o que trouxe vocês até aqui. Porque isso vai ser extremamente importante quando a gente está falando de criar arte. Quando a gente está falando de realizar a nossa arte no potencial máximo dela. Que talvez isso nunca aconteça, né? Porque você sempre pode mais. Mas assim, de você sentir, caramba, estou satisfeita, sabe? Estou orgulhosa com o meu trabalho, estou feliz com o que estou realizando. Eu estou no lugar que eu me sinto criativa, que eu me sinto fluindo, que eu me sinto no fluxo, que eu me sinto entregue. E as coisas estão acontecendo e eu estou conseguindo criar. o que é isso, gente, que a gente quer? Vocês acham que isso é o que? Uma utopia? E se você sentiu o chamado para criar a sua arte, então, você está no lugar certo. Vocês estão no lugar certo. Então, hoje a gente vai aprender como resgatar essa essência criativa. Como honrar a sua história e se reconhecer a artista para que vocês possam fluir livres. Então, antes de tudo, eu vou me apresentar. Quem aqui já conhece a minha história? Quem aqui já conhece a minha história? Muitos de vocês já conhecem a minha história, mas muitos de vocês ainda não conhecem a minha história. Então, eu vou ser educada e eu vou me apresentar. Até porque, gente, eu acredito muito, estou aqui, inclusive, eu acredito muito na contação de história. Hoje em dia, a gente não tem mais essa tradição, de tanto assim, de se reunir ao redor de uma fogueira, de contar histórias uns para os outros, mas isso é algo que é tão poderoso, é tão curador, é tão curador a gente poder compartilhar histórias, porque através da história de uma outra pessoa, você pode se reconhecer, você pode entender coisas sobre a sua própria vida, você pode ter insights poderosos. Então, a contação de história, ela é muito, ela é uma medicina que a gente esqueceu, que a gente deixou um pouco de lado nessa nossa vida ocidental, onde moramos em apartamentos fechados, e isso é muito interessante, porque eu lembro, assim, que quando eu era criança, eu sempre ia para uma casa de uma tia minha, e lá, a gente sempre fazia fogueira, e essa tia e esse tio, eles são astrólogos, então, eles ficavam me contando histórias dos astros, histórias mitológicas sobre os planetas, sobre as constelações, e olhem que coisa linda e mágica, então, isso fez parte muito do meu repertório como criança, assim, então, é muito legal a gente resgatar a nossa própria história para que a gente se empodere de quem a gente é, porque a sua história é basicamente tudo que você tem, é quem você é. Então, gente, eu sou uma artista visionária, é isso que eu sou, mas, eu não sou especial por causa disso, eu não era, gente, vocês podem me ver hoje, né, talha, talha, a artista visionária, reconhecida, expõe, vende, tá, 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 mas sim, gente, eu não era aquela pessoa, estou aqui, inclusive, professora, ensinando vocês, mas, vamos voltar, nove anos atrás, eu não era, gente, aquela pessoa que tinha talentos para a arte, teoricamente, eu não era aquela pessoa que na sala de aula ficava desenhando, eu não era, não era, gente, aquela pessoa que as pessoas, que as pessoas olhavam e falavam, essa vai ser artista, gente, eu não era, eu nunca tinha pensado, inclusive, em ser artista, nunca tinha passado pela minha cabeça, que eu iria ser uma artista, eu era uma, eu era uma jovem ali na minha adolescência, que queria ser advogada, fazer medicina, coisas bem tradicionais, mas, assim como você, assim como você, quando eu era criança, eu desenhava, quando eu era criança, eu gostava, gente, de atuar, quando eu era criança, eu gostava de contar histórias, ouvir histórias, eu era, em essência, quando criança, um artista, e isso se perdeu em algum momento ali, né, da minha adolescência, como eu acredito que tenha sido para vocês também, então, toda criança é artista, me veja, uma criança que não é artista, toda criança é artista, toda criança tem uma liberdade, que a gente vai tolhendo, à medida que a gente vai entrando em sistemas educacionais, que a nossa família vai dizendo que criar arte é errado, então, a criança, ela é livre para criar, em algum momento, essa criança vai perdendo essa liberdade, através do quê? Dos filtros sociais, que vão sendo impostos nessa criança, então, Julia Cameron, ela fala assim, ó, a criatividade é a ordem natural da vida, a vida é energia, pura energia criativa, e ela diz assim também, a recusa em ser criativo é uma escolha que contraria nossa verdadeira natureza, é seguro nos abrirmos para uma criatividade cada vez maior, então, gente, ser criativo é a essência de vocês, eu quero que vocês tirem da frente tudo o que tem afastado vocês dessa essência, medos, bloqueios, dúvidas, questionamentos, ideias e crenças, então, toda criança cria, toda criança é livre para criar, e eu era, eu era, eu brincava de teatro quando eu era criança, eu desenhava, eu pintava as minhas paredes da minha casa, eu era uma criança artista, gente, só que à medida que eu fui crescendo, a minha educação, a educação que eu fui recebendo foi apagando essa chama que eu tinha tão forte, tão forte, eu era uma criança que meu sonho era ser atriz da Globo, eu lembro falando para o meu pai quando eu era criança, pai, eu quero ser atriz da Globo, me leva lá, para receber como é? Audition, né? Como é em português? Gente, eu gostava de teatro, de encenar, e eu perdi isso, a minha educação que eu fui recebendo foi tolhendo isso, então, essa daí, eu com 17 anos, gente, eu virei uma jovem assim que eu, sabe, eu não refletia sobre nada, eu era uma jovem que ia para a escola, que estudava para passar no vestibular, aí eu queria fazer direito, aí depois eu quis fazer medicina, aí depois eu quis fazer jornalismo, porque eu gostava de escrever, mas assim, gente, eu estava fazendo o que as pessoas me diziam que eu tinha que fazer, as pessoas diziam que eu tinha que, o quê? Estudar para o vestibular, diziam que eu tinha que fazer algo que dava dinheiro, algo que dava certo prestígio, diziam que eu tinha que ser médica, né, advogado, essas coisas, e eu acreditei, eu acreditei. Então, por algum tempo, eu achei que era isso que eu tinha que ser. Quem aqui, me fale aí, quem aqui, por algum tempo, achou que você tinha que seguir um caminho tradicional? Quem aqui, quem aqui, era que nem eu, preso, estava preso a essas ideias de que a gente tinha que, talvez, viver ali uma vida sem que a arte é errado fazer a arte, algumas pessoas são artistas, outras não, e eu não sou artista. Quem aqui? Porque assim, gente, essas crenças, elas, inclusive, colocam a arte num lugar de, arte, não é todo mundo que pode fazer arte. Não é todo mundo que pode fazer arte, né? Então, a gente entra num lugar, a gente entra num lugar que era, é como se a arte não fosse pra gente, por quê? Porque não é pra mim arte, arte é pra quem é artista. Só que todo mundo tem uma essência artista dentro de si. Eu agora estou me libertando, eu estudei medicina por cinco anos, acho que eu tenho que viver a vida dentro da caixa, poxa, olha, profundo, hein? Faz três, fiz três anos de enfermagem e ele me libertou, tranquei o curso e abri meu projeto de arte, que massa, dá ai, Flora, fiz faculdade de arte plástico, minha mãe dizia que tinta a noite, barriga, olha que frase, poderosa, pro mal, a sombra. Hoje estudo programação, mas vamos desenhar, que massa, Rebeca. eu sempre ouvi das dicas que era criança que as minhas visões e sonhos eram errado e mentira. Olha que forte. Errado e mentira são palavras muito fortes, né? Trabalhei no meio da engenharia, por ter ido atrás do que tinham me dito que deveria fazer, mas não aguentei, mais do que um ano e meio. Olha, alô, forte, hein? A arte sempre foi muito presente pra mim, mas a sociedade me fez questionar muito sobre esse caminho. Sim, gente, porque assim, você não precisa viver de arte, vamos lá. Nem todo mundo aqui tem esse interesse, algumas pessoas estão aqui porque querem destravar, desbloquear, querem acessar e fazer arte visionária. mas, até pra gente fazer arte, a gente precisa ir contra certas crenças sociais, né? Que são essas, de que a arte é errada, de que fazer arte não é algo que você pode, que você não é um ser criativo, que ser criativo é um dom ou um talento de algumas pessoas únicas, especiais, honradas, abençoadas, iluminadas. Então, gente, o que aconteceu comigo? Vamos lá. O que aconteceu comigo? Eu, eu era uma boa aluna, eu estava cumprindo com o meu papel de uma boa filha, de uma boa aluna, mas sabe o que aconteceu? Uma vez, eu gostava muito de ir pra festa, né? Gostava muito de ir pra festa, gostava muito de sair com as minhas amigas, beber, era bem, eu gostava de farra. E aí, uma vez, uma amiga minha me convidou pra eu ir numa festa diferente. Muitos aqui conhecem essa história, né? Pra eu ir numa festa diferente. E ela falou que eu não precisava ir arrumada, que eu não precisava ir de salto, que eu não precisava nem botar maquiagem. Aí eu fiz, pô, que interessante, que interessante, porque eu sempre saía montada, sempre, sabe, saía e ficava reparando na roupa das minhas amigas, o que é que minha amiga tá usando? Olha, um cinto chique de uma marca chique, uma bolsa de uma marca chique, e eu ali, né? Tentando ser e parecer também uma pessoa que não, talvez não era, e com certeza não era. E aí minha amiga falou, vamos lá, Thalia, pra uma festa diferente. Eu falei, vamos lá. E aí eu fui. E aí eu fui, quando eu cheguei lá, era uma rave, tocava Psytrance. E, gente, a música, ela era tão potente, ela era tão forte, ela era tão, me embalava. Eu comecei a ter visão. Eu comecei a fechar os olhos, eu fechava os olhos e eu via a música em formas de cor, em formas de imagem, e eu andando descalça na terra. E eu sentia um amor tão grande, uma liberdade tão grande. E a arte me salvou naquele momento. A arte que eu tava recebendo, aquela música, aquela decoração, aquelas pessoas que estavam dançando, fazendo arte com seus corpos. E eu nunca tinha vivido aquilo. Eu era, eu tava na caixa, né? Muito presa, a ideia, as crianças. Então, eu me libertei naquele momento. Eu dançando, eu me libertei e eu comecei a ter visão. Aí eu, caramba, que loucura. Que loucura é isso que eu tô vivendo aqui? Eu não sei, mas assim... E aí, gente, o que aconteceu? Naquele momento, eu comecei a questionar tudo, tudo. Eu comecei a questionar tudo que as pessoas me falavam que era o certo, gente. Tudo, tudo, tudo. As pessoas me falavam assim, ah, você tem que fazer a faculdade e casar. E eu, pera aí, como assim? Não faz mais sentido. Gente, não fazia mais sentido o mundo, as estruturas, as instituições. Nem estudar mais para passar no vestibular fazia mais sentido, porque eu estava acessando um mundo que era muito diferente do que as pessoas me falavam, que era o mundo. E eu comecei a entender que existiam muitos mundos, além daqueles que as pessoas me falavam que existiam. Vocês conseguem entender isso? E quando a gente começa a ampliar a nossa visão, e é isso que vocês vão fazer aqui na jornada, quando a gente começa a ampliar a nossa visão, a gente começa a questionar as visões que a gente acreditava. Porque a gente começa a ter as nossas próprias visões e não pegar visões de outras pessoas. Então, na rede, gente, eu comecei a ver muitas coisas, comecei a entender muitas coisas, comecei a me conectar a esses mundos invisíveis. Então, através da música, eu comecei a acessar o mundo sutil, o que não podia ser tocado, mas eu podia viver, eu podia sentir, eu podia ouvir. E eu comecei a entender ali naquele momento, gente, que a vida era muito maior do que eu estava acostumada. Sabe? Era muito, existia muito mais do que eu estava acostumada. Existia muito mais, muito mais do que as pessoas me falavam que existia. Então, essa daqui foi uma das minhas primeiras artes, inclusive. Deixa eu ver se dá para vocês verem. E aí, no aniversário de 18 anos, vamos lá, continuar aqui a nossa história. No aniversário de 18 anos, a minha mãe, que sempre foi, minha mãe sempre foi, minha mãe, minha gente, minha mãe, Simone Barreto, nome dela, artístico Simone Barreto, ela é cantora, ela começou a cantar com 40 anos. Ela é um exemplo para mim. ela começou a cantar com 40 anos. Só que minha mãe, ela é tradicional, ou seja, ela é funcionária pública, ela estudou, ela fez mestrado, faz o doutorado dela e ela esperava que eu seguisse esse caminho também. Só que a minha mãe sempre foi, assim, minha mãe é artista, só que ela, assim como muitos dos nossos pais e avós e gerações passadas e inclusive nós, ela não pôde, quando era nova, extravasar muito esse lado dela. Mas ela sempre foi assim, então ela gostava de terapias holísticas, ela gostava de coisas mais fora da curva, assim, coisas mais e mais que a gente tem como estranho. E aí ela me levou para receber uma terapia holística que envolvia harmonização dos chakras e viagem astral. E ela falou assim, Tali, eu vou te dar um presente de 18 anos, você vai lá receber essa terapia que envolve viagem astral e harmonização dos chakras. e eu falei, poxa, que legal, que legal. E aí ela me levou e aí quando eu cheguei lá, gente, a chave virou de vez, a chave virou de vez, porque eu comecei ali, ali, na maca, vendo os meus chakras abrindo, vendo as cores saindo do meu peito, eu comecei ali a acessar o outro mundo, realmente. então a terapeuta, ela me guiava nessa jornada, ela me guiava, então ela ia falando, você vê agora luzes azuis saindo do seu chakra coronário, você vê agora luzes amarelas saindo do, luzes verdes saindo do seu peito, você vê agora luzes vermelhas saindo do seu primeiro chakra, e agora você adentra numa floresta. Ela falou em algum momento, e aí eu, quando eu vi, eu estava deitada numa maca, mas eu estava numa floresta andando, e ali eu vi um guia meu, indígena, vou mostrar essa arte pra vocês já já, e me conectei com um mundo que eu não sabia que existia, que era esse mundo invisível, então a chave ali, gente, virou de vez, eu compreendi que existia esse mundo, eu compreendi que existia um mundo invisível, que eu fechava, que eu acessava quando fechava os olhos, que eu me conectei quando eu adentrava nesses estados não ordinários de consciência, que a gente vai aprender amanhã sobre, amanhã a gente vai entender mais sobre isso, o que são os estados não ordinários de consciência, então era uma dimensão muito sutil que eu estava adentrando com a minha consciência, e que estava ali, o tempo todo à espera que eu despertasse pra ela. quando eu fiz projeção astral pela primeira vez, foi muito forte, foi muito forte pra mim, então imaginem, eu estar deitada na maca, mas eu estar numa floresta, me conectando com essa minha guiança, me conectando com a minha ancestralidade indígena, sendo curada por eles, então, gente, eu comecei a desenhar isso, eu comecei a desenhar isso, não tinha como não, era muito forte pra ficar dentro de mim, imagina, eu estava vivendo uma experiência de fechar os olhos e ver seres, conversar com seres, abraçar seres, meu guia olhou pra mim e falou, Thalia, estou te esperando, estava te esperando há muito tempo, quando eu fui pra essa floresta e o vi pela primeira vez, e depois, gente, eu comecei a ver muito mais coisas, não parou, não parou, cada vez mais eu fui abrindo mais esse meu terceiro olho, eu fui abrindo mais esse meu contato com os campos sutis, e aí eu comecei a desenhar, gente, eu comecei a desenhar, comecei a colocar pra fora, porque era a única coisa que eu poderia fazer, tá? Eu precisava compartilhar isso com o mundo, então, olha aqui, eu e meu guia andando nessa floresta, aqui, meu guia, o rosto dele, a minha arte nasceu da minha cura, do meu processo de autoconhecimento e desse meu mergulho nos reinos invisíveis e também do espírito. E eu não só desenhava, como eu também escrevia, então, aqui, são alguns relatos dessa saída de corpo, dessas saídas de corpo que eu fazia nessa terapia que eu recebi, que eu recebia, né? Depois eu não fui mais, eu fui algumas vezes, fiz algumas sessões e depois eu fui liberada. Então, assim, gente, é tão forte algumas experiências espirituais, são tão fortes, o nosso despertar é tão forte que a gente não consegue fazer outra coisa a não ser criar a partir disso, tá? A não ser criar a partir disso. E talvez vocês estejam vivendo esse momento agora de sentir esse chamado para criarem a partir de experiências espirituais que vocês estejam vivendo ou abertos para viver, abertas para viver. Não achem que vocês são loucos ou loucas, não achem que isso é estranho, não achem que você não consegue criar. Porque, gente, naquela época eu não queria necessariamente fazer a melhor arte do mundo. Eu só queria colocar para fora. Essa era a minha linguagem, a arte foi a minha linguagem de compartilhar, de compartilhar, de colocar para fora, de falar. É isso que eu estou vivendo agora. a arte funciona muito como uma documentação dos nossos processos, como uma forma que a gente tem de estar colocando para fora, para que a gente deixe fluir, gente. Porque, senão, a gente pode engasgar. Entende? Isso. Se for muito intenso e a gente não compartilha, não coloca para fora, a gente pode engasgar naquilo. é por isso que a arte é para ser feita. A arte é para ser feita. A sua arte é para ser feita. E é a sua arte. Não é a arte de fulano, não é a arte de fulana. É a sua, como ela é hoje. Como ela vai sair de você hoje. Então, meu povo, meus seres criativos e visionários, o que aconteceu? Continuando aqui na minha história antes de a gente entrar na sua história. O que aconteceu? Eu, nessa época, já tinha começado a desenhar. Já tinha começado a desenhar. Mas eu não sabia ainda que o que eu criava se chamava arte visionária. Olha, eu não sabia que o que eu criava se chamava arte visionária. Eu achava que era um, sei lá, eu nem pensava, gente. Eu nem sabia que o que eu fazia era arte. Nem sabia que o que eu fazia era arte. Vocês acham? Eu achava que o que eu fazia era... Nem pensava sobre isso. artista, arte. Nem passava isso na minha cabeça. Aí, eu fui fazer uma viagem. Eu fui morar no Canadá, ganhei um presente da minha mãe, uma passagem de avião, fiquei na casa de um amigo, fiquei morando no Canadá. E no Canadá, eu fiquei lá seis meses. E já pro fim da viagem, eu gostava muito de sair na rua andando com a câmera em mãos e tirando foto de grafite. Era um dos meus hobbies. Ficar fazendo foto de grafite. E aí, eu tava andando lá em Montreal e, do nada, eu vejo essa arte aqui. Numa parede. que é a arte de um artista chamado Chris Dyer, que é um artista visionário. E na hora, gente, eu olhei pra isso e eu falei, caramba, parecem as artes que eu faço, parecem as coisas que eu vejo quando eu faço projeção astral. Olhem que maluco, parece o que eu crio. Eu pensei. E eu fiquei encantada. Tinham vários grafites, mas eu fiquei encantada com a arte do Chris Dyer, com a arte dele. Porque foi a que mais me chamou. nali, por quê? Porque pareciam as artes que eu fazia. Pareciam as minhas visões. A gente vai entender amanhã um pouco por que isso. Tá? Por que isso. Então, gente, eu ali naquele momento fiquei Chris Dyer na minha cabeça. Quando eu voltei pro Brasil, tudo que eu queria era criar, tudo que eu queria era meditar, tudo que eu queria era ficar ali. Doze horas pintando, doze horas criando, queria isso. Eu não queria faculdade, eu não queria trabalhar com outras coisas, eu só queria fazer minha arte e meditar. Eu só queria fazer minha arte e meditar. Eu não queria mais nada. Nessa época, eu descobri que existia um movimento de arte visionária. Nessa época, eu descobri que o que eu fazia se chamava arte visionária. E aí, eu comecei também a me sentir parte de algo. Eu comecei a sentir que eu fazia parte de um grupo, que eu fazia parte de uma tribo. e esse sempre foi uma dor muito grande minha, porque eu me achava muito estranha. Eu achava, caramba, será que só eu tenho essas visões? Será que só eu acesso essas coisas loucas? Será que só eu vejo o que eu vejo? E aí, depois que eu conheci o Chris Dyer, depois que eu conheci a arte visionária, eu entendi que não. Eu entendi que existia um movimento global de artistas visionários e que eu fazia parte disso, porque eu também criava a arte visionária. Então, a arte visionária, ela me deu um sentido, ela me deu um propósito, ela me deu um lugar de pertencimento no mundo, uma tribo. E hoje, eu me sinto parte dessa tribo. E se vocês estão aqui, vocês também, de certa forma, são parte dessa tribo. Todos somos parte dessa tribo. Então, as minhas visões, elas começaram a ser mais frequentes. vou mostrar para vocês, compartilhar algumas visões. Essa foi uma que eu acessei dos elementais da água. Então, eu escrevi assim, de olhos fechados e corpo completamente relaxado, fui até a mata que sempre ia. E lá, fui até um riacho e encontrei elementais da água que me limparam o corpo astral com águas cristalinas e me curaram. Então, esse daqui é do meu diário de 2014, lápis de cor em papel. Esse daqui é uma visão que eu tive com os ETs. Subi aos céus e apareci pairando no universo, olhando a Terra de cima. Ao meu lado, um ser muito alto, luminoso e brilhante me chamou para ir até a sua nave. Quando olhei para o lado, vi várias naves ao redor da Terra e em uma delas entramos. Ele me disse que estavam protegendo o nosso planeta e fazendo reiki na Terra. Por dentro, não parecia em nada com uma nave, mas sim com um planeta com muita natureza. Tinha muito verde, caixueiras e outros seres como aquele que tinha chegado até mim. Pude com a coisa de ser da mais alta vibração. Telepaticamente, ele me disse muitas coisas, como quem ele era, por que estava ali e por que estava conversando comigo. Também do meu diário 2014. Essa arte, Ascensão, Aquarela em Papel, é um original, já foi vendido. foi uma das minhas primeiras artes vendidas. Eu vendi esse desenho por 100 reais há nove anos atrás. Então, gente, sem curso, sem nada, apenas com muita prática, apenas com muita prática, eu fui evoluindo naturalmente. Tá? Gente, eu autodidata. Lembram que eu não era artista, teoricamente? Lembram que eu não era que sabia desenhar? Lembram que eu não era aquela pessoa que olhavam pra mim e falavam, um artista? Lembram que eu era uma pessoa que queria fazer medicina, direito, sabe? Gente, eu nem lembro a última vez que eu tinha pego num caderno e num papel, num lápis, numa caneta pra fazer um desenho. Eu não lembro. Eu não lembro. E aí, nesse momento, eu não queria saber de fazer coisas que eram esteticamente bonitas. Eu não tinha essa preocupação ainda. eu só queria criar a minha arte, colocar pra fora, vomitar o que eu tava vivendo. Então, ó, 2012, vem como começou? Mas eu, assim, aquele que a gente fala, né? Parece desenho de criança, como se isso fosse uma crítica. Gente, comecem desenhando como criança mesmo. Resgatem a criança interior de vocês e voltem a desenhar, inclusive, como crianças. porque essa é a maior liberdade, é o maior grau de liberdade que vocês podem atingir para, a partir disso, vocês desenvolverem a técnica de vocês alinhada à essência. Vamos estudar aqui na jornada como fazer isso também. Pra que a gente não fique uma coisa cheia de técnica esquecido da essência. Pode ser o que esteja acontecendo, às vezes, com vocês, com você, pra você ter bloqueios criativos, né? A gente entra ali num lugar tão técnico que a gente esquece de fluir com a nossa arte. Então, 2012, 2013, 2014, e ali eu fui evoluindo, gente. Evoluindo. Olha só, Sara, eu escuto muito em cursos que meus desenhos são muito infantil. A gente usa isso como uma crítica. Olha que maluco isso, né? Isso, pra mim, só mostra o quanto a gente está completamente desconectado dessa potência criativa mesmo, sabe? Porque e se for muito infantil? Isso é um problema? sabe? Isso é um problema? Será que é um problema? Ou será que a partir disso você pode desenvolver a sua identidade? Você pode desenvolver a sua arte? Mas respeitando a sua, o que a sua arte é? Como a sua arte é? Sem precisar se moldar a formas de criar que não são naturais suas. Isso é muito louco. você desenha como criança, como se isso fosse uma crítica. E as crianças são extremamente livres. Então, então, vejam como eu fui evoluindo. E aí, depois eu fui pra tela. E o meu processo de evolução, ele aconteceu naturalmente, Aqui eu não tinha nunca feito curso de pintura ainda. Em 2020, em 2020, pela primeira vez, eu fiz um curso. Pela primeira vez eu estudei com os meus dois professores, a Eleitora Leve e a Amanda Seiji. E aí, eu comecei a evoluir, me desenvolver num nível, numa rapidez, que sim, foi muito mais rápido. a minha curva de aprendizagem se tornou mais rápida. Eu fui aprendendo mais coisas mais rapidamente, coisas que eu demorei muito pra aprender porque eu não tinha um professor ou uma professora. Então, eu valorizo muito termos professores porque eles aceleram o nosso desenvolvimento. Mas isso não quer dizer, isso não quer dizer que sozinhas e sozinhas vocês não podem se desenvolver, desenvolver a arte de vocês. mas a gente vai entender aqui na jornada que é importante a gente ter mentores, que é importante você ter professores e professores que vão te ensinar técnicas, formas de criar, métodos, que você vai utilizar isso pra potencializar tudo que tá dentro de você. Então, foi isso que aconteceu comigo. Eu já tinha ali o meu processo criativo, eu já tinha ali a minha arte e eu escolhi estudar com professores que eu acreditava, que eu me identificava pra levar a minha arte pra um outro lugar, pra desenvolver ainda mais o meu potencial. Então, vejam como a minha evolução ela é notável. Gente, arte, arte, vou falar uma coisa aqui pra vocês, gente, arte se desenvolve, arte se desenvolve, arte não é uma coisa rígida, fechada, que você não desenvolve, não, que você nasce com aquele talento e pronto, sabe? Ah, o artista nasceu assim, não, gente, existem horas e anos de trabalho pra aquele artista chegar naquele lugar. Foram anos pra eu conseguir criar uma obra como The Coronation. Anos, gente, anos, tá? Então, o desenvolvimento lembrem, vocês são sementes, somos brotos, somos seres orgânicos que se desenvolvem naturalmente. O nosso desenvolvimento, ele é natural, ele vai acontecer. Vai acontecer quando a gente se dedica, se entrega, se compromete, se compromete. Não achem que ele é algo distante. Não achem que ele não acontece. não achem que por você não conseguir fazer algo hoje, você não vai conseguir fazer esse algo nunca na sua vida. Isso é uma ideia errônea, tá? Isso é uma crença, uma das crenças da sombra, que a sombra vai ali no nosso ouvido. Você não vai conseguir, é muito difícil, ninguém consegue, só os iluminados. só quem é muito iluminado que cria sim. Então, ó, vamos lá. Essa, então, gente, é a minha história. Muito prazer, cheguei até aqui hoje estudando muito, praticando muito, me dedicando muito, me comprometendo muito, e foi tudo isso que me trouxe até aqui. Então, eu me descobri uma ser criativa, eu me descobri uma ser visionária, resgatando esses potenciais que estavam esquecidos dentro de mim, mas que estavam ali à espera que eu despertasse pra eles. Então, se vocês estão aqui, tá? Se vocês estão aqui, se vocês chegaram até aqui, é porque vocês também são artistas! artistas, artistas, gente, enchem a boca pra falar que vocês são artistas, que vocês são seres criativos, não tenham medo de se olhar no espelho e falar assim, sou uma artista, não tenham medo de encher a boca e falar, sou artista, não tenham medo de se reconhecerem artistas, não tem nada de errado nisso, pelo contrário, é lindo! Tirar meu copo daqui, tá? É lindo, gente! Ser artista é uma coisa linda, linda! Você pode não se reconhecer artista ainda, mas, depois dessa aula, quando você voltar na sua história, você vai se ver como um ser criativo, você vai olhar pro seu passado, talvez quando você era uma criança e você criava e você já era artista. e é por isso que você chegou até aqui, na minha aula. Vocês não estariam aqui, você não estaria aqui se você não fosse artista. Você é um ser criativo, um ser visionário que está escolhendo criar arte. Que está escolhendo criar, assim como eu escolhi lá em 2012, 2013. Então, assim como eu, você tem uma história, que começa lá no seu nascimento, lá no seu nascimento e trouxe você até aqui. Então, talvez você já tenha passado por esse processo de despertar. Talvez você esteja passando por esse processo de despertar agora. Seja algo consciente, seja algo inconsciente. Talvez você esteja aí à espera, desse sol, dessa luz, desses nutrientes que vão fazer você brotar, que vão fazer você desenvolver esses potenciais que estão dentro de você. Então, eu preciso que vocês se vejam, antes de tudo, como capazes. Vocês precisam se ver, primeiro de tudo, como capazes, gente. capazes, tá? Para que vocês façam avanço, deem o avanço, façam o que vocês precisam, realizem o que vocês precisam. Então, o que eu quero, o que eu desejo nessa primeira aula é que você relembre, relembre o seu artista interior e o resgate. Coloquem aqui no chat para eu saber. Quem aqui gostava de fazer arte quando era criança? Me falem aqui no chat. Você criava quando era criança? Você gostava de criar quando era criança? Me falem aqui. Como era quando você era criança? Me falem aí enquanto eu vou buscar uma água para mim. Me falem aí Sim, muitíssimo. O tempo todo, Camila. Me falem aí. Eu amava desenhar, gostava de desenhar roupa. Olha que legal, Bruna. Eu gostava muito de criar quando era criança. Se deixasse, eu sujava a casa toda de tinta guache. Poxa, que legal. Gostava tanto de rabiscar que pegava a pele dos amigos tudo para rabiscar. Ó, Pan. Eu amava. Amo ainda. Adoro criar. Eu amava criar massinha de tinta. Até fazia tinta com ponta de lápis de cor. Que legal, gente. Olha aqui. Vocês são seres criativos. Vocês são artistas. Com nove anos ganhei mil reais no concurso de desenho. Uau, Li. Eu tive depressão e travei total. Hoje com 30 sem necessidade de voltar para a arte. Com certeza. Está dentro de você. Faz parte de quem você é. Negar isso é negar quem você é. desenhava mais do que lembrava. Foi da caderno de escola. Olha aqui, gente. Nossa história conta tudo. Muito, muito. Tenho meus diários desde pequena. Uau. Eu criava muitas músicas. Era fantástica a facilidade que eu tenho para criar. Eu escrevi a primeira música. Estou arrepiada, gente. Que lindo. Olha que lindo. Uau. Eu leio, fazia várias pontadas com lápis e chamava de baral. Gente, quando criança desenhava raiva e frustrações rabiscando as coisas. Olha que incrível, Matheus. Isso é muito massa. A criança, ela é sábia. A criança, ela é sábia. A criança vai usar do desenho como a potência que o desenho é. como essa potência que a arte é. Está com raiva? Desenha. Está alegre? Desenha. Essa expressão autêntica, criativa, livre que esquecemos quando vamos nos tornando o quê? Adolescentes. E aí o mundo vai colocando vários filtros. A gente vai pegando várias crenças que não são nossas. Da sombra que a gente vai aprofundar nela aqui na jornada. para que você conheça a sua sombra e saiba como ela atua. Cada pessoa, gente, a sombra vai atuar de um jeito. Eu acho que a minha internet não está muito boa. Me falem aí como é que está aqui. Está travando ou está ficando meio... vocês não chegaram aqui para criar arte visionária comigo do nada. Está travando, né? Está, espera. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui. Está meio instável. Beleza. Amanhã eu resolvo isso. Eu só tinha um cabo hoje. Então, vocês não chegaram aqui do nada. Beleza? Eu quero que vocês reflitam o que... Eu quero que vocês reflitam sobre isso. Você criava quando era criança? Como era? O que você gostava de criar? Tá. O áudio está bom ou é só a imagem? Como é que está aí? O áudio está indo ou é só a imagem que está ruim? Beleza. Então, vamos. Vamos seguir. Vocês fazem... Vão aí estilo podcast. Tá? Vamos lá. O áudio fica podcast. Então, ó. Vocês não chegaram até aqui, meu povo, seres criativos, sementes visionárias do meu coração. Vocês não chegaram até aqui do nada. Existe uma história que trouxe vocês até aqui. Uma história conectada à arte de vocês e uma história conectada à espiritualidade de vocês. Por quê? Porque vocês estão aqui para criar arte que está conectada com o que está dentro de vocês. Então, isso tem a ver com despertar espiritual que talvez vocês estejam vivendo na vida de vocês ou que vocês já viveram e que vocês estão aí utilizando da arte como canal. Canal para compartilhar o que é espiritual para você. compartilhar essas suas vivências do sutil, do imaterial. Então, gente, eu também preciso que vocês reflitam com muita sinceridade por que você acha que você parou de criar o que te travou, o que bloqueou o seu fluxo criativo. Eu tenho clareza hoje que o que travou o meu fluxo criativo foi o fato de eu estar inserida num sistema educacional que me podou no sistema educacional que quando eu entrei na minha adolescência o foco era passar no vestibular. Dentro de uma casa que a minha mãe era muito rígida comigo. Então, ela não quis, não existia a possibilidade de eu pensar outros caminhos, não existia a possibilidade de eu desenhar. eu não era incentivada a desenhar na minha adolescência. Eu não tinha incentivo, gente. Quando eu me tornei adolescente, eu precisava estudar para passar no vestibular. Então, isso me podou de uma criativa, de uma tarefa criativa e artista que eu sempre fui. Que eu sempre fui. Então, a gente precisa entender o que é que travou a gente, o que é que bloqueou a gente, para que a gente resgate isso, integre isso. Integre isso, gente. Porque, se não, essas frases, essas frases, ah, fazer arte é errado, ah, não, ah, criar é coisa de criança, ah, mas arte é coisa de rebelde, marginal, podem estar dentro de você. Bloqueando o fluxo da criatividade de acontecer. Então, relembre seu artista interior e o resgate é a primeira coisa. Segunda coisa, vocês precisam de uma vez por todas se reconhecerem artistas. Se reconhecerem artistas, você se reconhece artista? Manda aqui no chat, você consegue se reconhecer um artista? Você consegue olhar no espelho hoje e falar, eu sou artista? sejam sinceros, vocês conseguem se reconhecer os artistas que vocês são? Eu só me reconheci artista em 2019. Até então, eu não conseguia falar eu sou artista. Entende, gente? Não importa, não importa se você vive de arte ou não, não importa se você cria todo dia, não importa. Gente, não importa se você não importa se você trabalha com arte, ganha dinheiro com arte ou não. Não estamos aqui para falar sobre isso. A sua essência é artista. A sua essência é artística. Vocês são artistas por essência. Se reconhecer artista é reconhecer tudo o que vocês são. Ser artista não é ser uma profissional artista. Ser artista não quer dizer que você tem que viver de arte. Ser artista não quer dizer nada. Só quer dizer assim, você gosta de pegar um papel e uma caneta e desenhar? Se a sua resposta for sim, você é artista. se você gosta de pegar um instrumento musical e fazer música, você é artista. Se você gosta de dançar experimentando, você é artista. Se você gosta de abrir a boca e cantar, você é artista. Artista não é só a pessoa que faz arte muito bem, não. Artista não é só a pessoa que está no museu expondo, não. Artista não é só a pessoa que vive de arte, não, gente. Artista é todo ser criativo que escolhe pegar um papel e desenhar. Vocês são artistas. Então, honrem isso. Se reconheçam artistas. Eu quero também que você honre a sua história. Honre sua arte. como você chegou até aqui. Vocês são seres únicos. Gente, a sua história importa, a sua vida importa. Assim como eu sei que foi a minha história que me trouxe até aqui, a sua história importa. Porque é ela que te trouxe até aí. Nesse precioso momento onde você está escolhendo se comprometer com o seu desenvolvimento. por mais que vocês achem que a sua a minha vida é tediosa, é chata, as coisas que eu faço não são legais e tal e tal. Gente, só você cria as coisas como você. Só você vive o mundo como você. Só você vê o mundo como você. Só você vivencia a realidade como você. Vocês têm um espírito único, vocês têm uma vida única. Vocês são seres únicos. Então honrem isso. Depois comecem a investigar a sombra. Como que a sombra atua? Por que você parou de criar? O que tem impedido você hoje de manifestar sua arte no mundo? O que você sente quando senta para criar? Medo, conheço pessoas que sentem ânsia de vômito. Olhem que louco. Quais palavrinhas que vêm à sua mente quando você senta para criar? Você às vezes sente vontade de sair correndo quando senta para criar? Eu gosto muito dessa frase do Carl Jung onde ele fala ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz. mas sim por tornar consciente a escuridão. Gente, eu acho que a minha internet não está muito boa. Deixa eu vou aqui um pouco mais perto para ver se melhora. então aqui ao longo desses oito dias vocês vão se aprofundar no Natal da Sombra. Beleza? quanto mais vocês honrarem a história única de vocês quanto mais vocês honrarem a espiritualidade de vocês quanto mais vocês honrarem quem vocês são quanto mais vocês honrarem tudo que está dentro de vocês mais vocês vão honrar a criatividade de vocês mais vocês vão honrar a arte de vocês mais vocês vão se conectar com vocês e com a essência de vocês e mais simples vai ser de criar gente sabe por que às vezes criar é difícil sabe por que às vezes vocês não conseguem criar ou vocês ficam bloqueados de colocar para fora porque vocês ficam tentando criar de um jeito que não é o seu natural vocês ficam tentando fazer uma arte que não é a sua vocês ficam tentando compartilhar colocar para fora copiando outras pessoas e não se permitindo ser quem vocês são vocês têm se permitido ser quem vocês são no mundo vocês têm se permitido criar a arte de vocês gente é seguro é seguro criar a sua arte como você cria o fluxo criativo quer passar através de vocês entendam isso o fluxo criativo quer passar através de vocês mas ele só vai atravessar quem vocês são quando vocês aceitarem quem vocês são quando vocês começarem esse processo profundo de amarem inclusive as suas dores inclusive os seus traumas porque a sua arte mais verdadeira mais autêntica vai ser reflexo disso e não de uma arte às vezes que você quer criar e que você nem sabe porquê já se refletiram porque às vezes vocês querem criar umas coisas que nem é o que você quer mesmo você quer criar x aí você fica querendo criar y porque você acha que tem que criar daquele jeito e a sua vontade e o seu desejo e a sua expressão quando que vocês vão permitir a arte de vocês ir pro mundo como ela é ao invés de ficar querendo moldar a expressão de vocês controlar a criatividade de vocês criatividade não se controla gente se permite voltem a ser crianças voltem lá no comecinho da história de vocês quando vocês eram crianças desenhem como crianças se permitam desenhar como crianças inclusive a semente está aí se ela não receber atenção ela não vai brotar né e seu eu semente é inclusive a sua história que talvez precise de certa atenção você parar e você olhar pro passado e você olhar pra o que te trouxe até aqui o desenrolar dessa história gente é o que te trouxe até aqui então cuidem das suas sementes hoje seu eu artista é uma semente sua arte é uma semente você é uma semente se vocês não dão atenção a essas sementinhas da arte de vocês da potência que vocês são do potencial criativo e visionário que está dentro de vocês vocês não vão brotar pra ser as árvores que vocês nasceram pra ser se você quer a semente você vamos supor que você é uma semente de mamão mas você quer porque quer ser a semente de abacate você quer porque quer dar abacate isso é desonrar quem você nasceu pra ser quando vocês se abrem pra serem quem são nesse mundo a sua arte passa a ser reflexo disso e o seu fluxo criativo ele fica bem mais leve bem mais leve porque simplesmente você aceita o que quer se manifestar você não luta contra isso você não luta contra isso você não mais cria ali pra ser aceito você não mais cria ali pra ser amado você não mais cria pra criar igual a fulano você cria a arte que vem de dentro de você arte que flui através de você naturalmente e sem esforço gente se vocês estão fazendo muito esforço pra criar a arte de vocês tem alguma coisa errada a verdade é essa tá se você tá fazendo muito esforço pra criar tem alguma coisa errada porque se permitir criar na verdade é você se permitir ser quem você já é e isso abre a porta pra criatividade isso abre a porta pra abundância criativa a sua pincelada é só sua não é igual a de mais ninguém quando você não honra quem você é quando você não honra a sua história quando você não honra tudo que tu trouxe até aqui você não consegue aceitar que a sua pincelada é de tal jeito que o seu fluido traça de tal jeito mas é isso que trouxe vocês até aqui gente até a forma como você segura o lápis é única e existe uma beleza nisso que eu quero que vocês honrem isso quero que vocês percebam e honrem isso o jeito único que vocês criam então novamente eu não criei arte pra ser aceita eu criei arte gente naquele momento nos meus 17 pra 18 anos porque era a única coisa que eu conseguia fazer se eu não criasse naquele momento eu acho que eu iria explodir entendem eu acho que eu iria explodir gente então eu pintei os meus mundos internos porque eu precisava comunicar isso pro mundo e eu precisava documentar a sua arte nasce e se expande quando você se permite se expandir também quando você se permite mergulhar se entregar empreender essa jornada arruma-se arruma-se quando você rega sua semente quando você dá atenção pra quem você é quando você dá atenção pros seus desejos pra os seus desejos sinceros aqueles sinceros do fundo da sua alma quando você olha pra ele e fala beleza eu tô te escutando vamos lá e assim gente o fluxo criativo vai batendo na sua porta e vai falar oi tô aqui porque ele sempre esteve a gente que fechou a porta pra ele por isso que essa aula é sobre o resgate essa aula é sobre reconhecer é sobre honrar é sobre voltar e abraçar tudo que vocês são tudo que vocês nasceram pra ser todo esse potencial que tá dentro de vocês o ser que vocês já são artistas que vocês já são porque essa originalidade ela vai ser reflexo de vocês se aceitarem como pessoas como indivíduos únicos no mundo entendam que a sua arte ela é sagrada a sua arte é sagrada ela é a materialização do sagrado que é você vocês têm olhado pra arte de vocês como a arte sagrada que ela é única verdadeira autêntica vocês têm gente ou vocês têm olhado pro que vocês criam com um monte de crítica com um monte de pensamento negativo com a sombra ali comendo o juízo de vocês então é reconhecer é honrar e tem tanto gente a ser explorado tanto 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 a ser explorado eu quero que vocês pensem em tudo que tá dentro de vocês toda uma vida interior que pode ser explorada pensem nessa vida interior como essa floresta densa cheia de trilhas cheia de caminhos cheia de tantas coisas incríveis que vocês não estão explorando porque vocês ainda não sabem fazer isso porque vocês não tiveram acesso a esses conhecimentos pensem também que se a sua arte ela é a expressão de quem você é imagine quando vocês adentrarem cada vez mais profundo em quem vocês são vocês vão desbloquear cada vez mais a arte de vocês porque a nossa arte ela vai ficando cada vez mais autêntica verdadeira de essência quando a gente vai se comprometendo a se aprofundar em quem a gente é a desbloquear a acessar lugares nossos que talvez a gente nunca acessou antes não achem que vocês conhecem tudo que tá dentro de vocês a gente não conhece conhece pouco bem pouco sua arte é reflexo quero que vocês saiam daqui da jornada entendendo que quanto mais vocês mergulharem dentro de si mais a arte de vocês vai refletir essa essência então reflitam reflitam a aula de hoje é pra vocês honrarem a história de vocês como você chegou até aqui como você começou a fazer arte ou como irá começar a fazer o que te levou a esse caminho de onde você veio e pra onde você quer ir e da onde veio e vem a sua arte da onde que vem a arte de vocês vem de fora só de fora porque ela pode vir de dentro ela pode vir de dentro gente então quando vocês honram quando vocês honram a história de vocês vocês se abrem pra visualizar o caminho de vocês e essa jornada talvez antes estivesse bem turva se vocês sabem muito bem o caminho que você quer seguir o que você quer fazer ela fica mais cristalina ela fica límpida por quê? porque as respostas muitas vezes estão aí dentro esperando que vocês se abram pra ouvir e pra ver tá? eu gosto muito dessa frase desse textinho do Joseph Campbell que é uma das grandes referências que eu vou trazer aqui ao longo da nossa jornada quando ele fala assim pondo-se no encalço da sua bem-aventurança você se coloca numa espécie de trilha que esteve aí o tempo todo a sua espera e a vida que você tem que viver é essa mesma que você está vivendo quando consegue ver isso você começa a encontrar pessoas que estão no campo da sua bem-aventurança e elas abrem as portas pra você eu costumo dizer persiga a sua bem-aventurança deixa eu só bloquear aqui esse usuário persiga a sua bem-aventurança e não tenha medo que as portas se abrirão lá onde você não sabia que havia portas onde quer que você esteja se você estiver no encalço da sua bem-aventurança você estará desfrutando daquele cor daquela vida intensa dentro de você o tempo todo então gente vocês estão aqui pra se pra despertarem como os artistas que vocês são vocês estão aqui pra honrar tudo que vocês são pra honrar essa potência que está dentro de vocês esses potenciais que estão à espera de serem realizados essas sementinhas dentro de vocês que estão à espera que vocês olhem pra ela e falem assim eu estou vendo você estou honrando você e essa sementinha são vocês mesmos quando foi que vocês esqueceram de vocês em que momento vocês esqueceram da arte de vocês em que momento vocês deixaram isso de lado ou por que que vocês continuam deixando isso de lado quando vocês sabem que isso é quem vocês são que abafar isso reprimir isso deixar isso de lado não honrar isso só vai levar vocês pra lugares que não são de realização máxima entendem então hoje a gente tem alguns exercícios pra vocês realizarem aqui ao longo da nossa jornada vamos ter vários exercícios mas hoje a gente vai ter dois exercícios um deles é a nossa meditação dos sonhos na meditação dos sonhos ela é um áudio tá ela é um áudio que eu quero que vocês escutem antes de dormir ou ou façam esse exercício no momento que estiver bem tranquilo aí na casa de vocês vocês colocam esse áudio no fone ou numa caixinha coloquem um incenso coloquem uma luz baixa na casa de vocês coloquem uma velinha e façam esse exercício da meditação dos sonhos é legal que antes de você fazer a meditação você já tenha os materiais de arte ao seu redor tá você já tem papel caderninho canetinhas lápis de cor tudo ao seu redor ali beleza por quê? porque você vai entrar na meditação e assim que você sair da meditação naquela energia eu quero que vocês já criem vamos tirar a mente da frente eu quero que vocês criem como crianças mesmo eu não quero que vocês fiquem ah eu vou ficar feio ou bonito não me importa o que vai ficar beleza? eu quero que vocês façam a meditação e desenhem depois seguindo a minha guiança ali do áudio se libertando da necessidade de criar arte bonita se libertando da necessidade de criar ah vou fazer uma obra prima não ninguém tá aqui pra isso vocês tão aqui pra deixar a criatividade de vocês fluir e a visão também por isso que vocês precisam tá num lugar tranquilo e relaxado para a meditação o quarto é um bom lugar vocês podem fazer a meditação deitadas tá só cuidado pra não dormir deitados deitados beleza gente? então essa é a nossa meditação dos sonhos e a gente vai ter também um tem um exercício que é o que? você fazer um post na sua rede social pode ser no seu instagram pode ser ali um texto que você escreve no seu diário se você não quiser fazer no seu instagram mas você fazer um post contando um pouco da sua história e como você chegou até aqui como você chegou nesse momento da sua vida você falar um pouco como você começou a fazer arte como a arte surgiu na sua vida então faça um post honrando a sua jornada e a sua arte esse é um desafio como eu disse não se sentir confortável você pode escrever só pra você mas a escrita ajuda muito a gente a honrar isso tá gente? e aí não me marquem arroba talia macaira e coloquem hashtag jornada visionária pra eu ver pra eu ver o que vocês estão fazendo pra eu ver quem é que tá fazendo tudo pra receber a premiação também tá? tô de olho quero ver o que vocês estão fazendo lá no instagram na jornada pra eu poder dar as premiações e hoje eu vou fazer lá um post no meu instagram pós aula vou fazer um post no meu instagram pós aula e nesse post oficial pós aula eu quero que vocês vão lá vou fazer agora quando terminar a aula eu vou fazer esse post uma fotinha aqui no meu altar quero que vocês vão lá nesse post e escrevam coloquem lá hashtag eu me comprometo esse post vai ser o nosso post de acordo juro solenemente juros solenemente vai ser o nosso post de acordo hashtag eu me comprometo mas emojis do olhinho brotinho e se você quiser escrever algum insight poderoso que teve nessa aula de hoje lá no post oficial pós aula também escreve lá pra eu ver pra eu ler algo que você desbloqueou ou entendeu aqui nessa aula comigo hoje tá mas eu vou fazer esse post lá no instagram e coloquem lá a hashtag eu me comprometo só isso só fazer mais nada emoji do olhinho brotinho pra gente abrir os portais da nossa jornada da arte visionária hoje no nosso ritual de iniciação então ser quem você é ser quem você é tem muita força muita força e eu quero que vocês resgatem quem vocês são já chega de tentar ser quem vocês não são tá e nós somos o que as sementes visionárias uhul nós temos pra criar e nós temos pra criar a arte visionária estamos aqui para isso por quê porque tudo na nossa vida nos trouxe pra esse momento existe um momento mais importante existe um momento mais importante a não ser esse que estamos hoje aqui agora não não existe tudo na nossa vida foi pra nos trazer pra cá foi pra nos trazer pra isso agora aqui nesse grupo com vocês nessa grégora que a gente tá formando não tem gente e outra coisa nesse momento além disso tá além disso Clô eu vou mandar a meditação nos grupos tá lá no nosso grupo lá no nosso grupo beleza hoje oficial pós aula hashtag eu me comprometo pra ver quem se compromete vão lá amanhã a gente se encontra pra nossa aula sobre o que é arte visionária eu vou trazer pra vocês aí vai ser uma aula sobre arte visionária especificamente pra que vocês entendam né o que é arte visionária e saiam daqui da jornada sabendo exatamente o que é esse saber ancestral esse saber que a gente vai colocar em prática a partir de hoje na nossa meditação dos sonhos então lá nos nossos grupos eu vou mandar a meditação tá eu me comprometo adorei estar aqui com vocês hoje eu espero que essa aula já tenha inspirado vocês já tenha sido um avanço pra vocês e vamos um centímetro por dia porque é assim que sementes crescem e brotam então beijo grande gente amanhã a gente se encontra pra nossa aula dois da jornada e vamos estudar sobre a manifestação visionária porque é arte visionária então aguardo vocês amanhã oito horas sete horas sete horas beijo beijo gente até já já tá Tchau.